Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de cabelo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Esse negócio de se inscrever, eu fui olhar esses dias e eu vejo que tem muita gente que assiste e não é inscrito. Então vamos se inscrever, tá bom gente? Estamos quase chegando no 100 mil inscritas, chocada gente, muito obrigada, muito obrigada, se inscreve, se inscreve, por favorzinho. Vamos a esse vídeo que é vídeo bem simplesão gente, é vídeo atualizado do meu cabelo. Eu vou raspar de novo gente, porque eu estou viciada. Você já me segue lá no Instagram? Ainda não. Mi__shirai lá no Instagram. Já viram que eu estou viciada, já falei isso várias vezes nos meus stories. Quero raspar de novo, eu simplesmente estou com essa vontade sempre. Quase dois meses já de cabelo, então aqui eu não mexi no comprimento do cabelo, tá? Como vocês podem ver, está bem comprido, olha. E já está até formando o cachinho, gente. Eu já estou assim, chocada. E aqui do lado que eu fiz tipo, raspei né, porque estava crescendo muito, aqui estava ficando bem coisado. E aí eu já começo a me irritar, eu vou lá e passei a máquina uma vez. E aí ficou assim, tá um cocô. Não tá tão bonito, vai, vamos combinar. Essa cor também eu já estou meio de saco cheio, na verdade ele estava bem amarelado e eu joguei um cinzinho assim, só para dar uma desamarelada. Mas não quero mais, cor. Quero meu cabelo pretinho de volta. Engraçado gente, eu pensei assim, caramba meu, cabelo curto eu não vou enjoar, sei lá o que. O cabelo meu platinado, eu não vou enjoar. E sim, gente, enjoa igual um cabelo comprido. Você tem lá de um jeito e daqui a pouco você fala assim, ah, enjoei, não quero mais assim. Aí você vai lá, tipo, não sei se é coisa de geminianas, mas tem outros signos que também são bem assim. Não sei que não tem nada a ver com signo totalmente. Mulheres, né gente? Mulheres geralmente gostam de estar mudando a maioria das mulheres. E aí agora eu vou raspar, mas vou raspar tudo por igual. Pelo menos esse é o plano de hoje. Vamos ficar careca de novo. Sim, senhor, tá bom? Porque eu estou com saudade da minha carequinha. Eu não tô mais careca, gente. Eu preciso da minha carequinha de novo. Olha, eu gostava tanto dela, gente. Gostava muito dela, mas meu cabelo cresce muito rápido. Novamente. Fazer uma marcação assim, ok? Gente, o Ander vai me ajudar, vamos fazer esse corte. Fala, galera. Dá uma de cabeleireira agora, só que não. Vai, gente. Nossa, tá caindo várias cabeiras. Olha, tá vendo, né? Vou pegar um espelho mágico. Nossa, ficou muito bom. A parte de trás aqui, tá vendo? Deixa assim, né? Não faz o... Sim. Não faz aqui pra cá, assim, né? Não, legal, sim. Agora eu quero ver você fazer igual do outro lado. E aí, gente, olha, o que vocês acharam? Olha o que você tá aprendendo isso. Olha, gente, com o cor desse lado, atrás e aqui. Ficou top, hein? Gostei. Ficou certinho no lugar. Olha as minhas orelhas, amor. Você fez bem a mão, né? Desculpa. Esse aqui é o quê? Zero? Zero. Agora eu vou passar... Tá bom, gente. Esse aqui é o zero, tá? Pronto. Tá bem na pelinha, gente. Minha pelinha é gostosa. E agora? Agora eu vou passar a três. Eu vou raspar... Vou passar... Melhor eu passar agora tudo e depois você faz essa parte. Entendeu? Ah, você vai raspar tudo? É, eu vou tirar isso aqui. Sério? Sério. Que tamanho? Mais curtinho. Mais curtinho. Então, mais ou menos esse tamanho aqui. Eu quero passar num tamanho só, todo. Então vamos ver agora que tamanho que aqui vai, né? Tipo esse, eu acho. Hum! Tem que ter esse tamanho mesmo. Muito cabelo. Quanto cabelo! Meu Deus! Caiu muito cabelo, gente. Muito! Meu Deus! Tô afogando no cabelo. Não tem a noção. Quanto cabelo tá caindo aqui, gente? Under. Eu tô afogando no cabelo. Nossa! Tô saindo muito cabelo fininho. E curto, curtinho, sabe? Olha o tamanho. Nossa, esse daí é zoado. É demais zoado. Vocês viram? Olha quanto cabelo tem. Vocês não imaginam meu banheiro como tá. Vocês não imaginam. Mas é muito divertido. Nunca passei isso. Olha, 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 olha. Olha. Agora eu vou dar uma lavada nele pra tirar esse cabelinho branco. Porque a gente não sabe o que é cabelo que saiu. E eu já volto pra continuar com vocês, tá? Voltei, gente. Com o cabelo mais levemente limpo, tá? E aí eu tô vendo que tem bastante cabelinho ainda. O quê? Branco? Né? Mas não tem problema. Quer passar uma menor? Ou tá bom estando? Não, acho que tá bom estando. Ainda tá marcado. Ainda tá, né? Ué, esse aqui tá bem suado, hein? Eu quero tirar essa linha aqui. Gente, olha o que eu fiz na cabeça. Do nada, gente. Do nada. Olha o que eu fiz. Tava ótimo. Eu só queria tirar esses cabelinhos aqui, ó, gente. Eu já fui passando. Não, mas eu olhei aqui e falei, quatro. Eu fui lá e... Aí fez isso, gente. Fez um buraco na minha cabeça. E agora? O que eu faço, Ana? Ou eu espero uma semana e deixo crescer pra sumir isso e escondo o cabelo durante uma semana. Ou eu vou ter que raspar tudo de novo. Que eu acho, talvez, melhor. Fala, o que você acha melhor? Não sei, não. Alguma coisa tem que fazer, amor! Ai, tava tão bom, tava tão bonitinho. Gente, eu vou ter que raspar tudo. Vou raspar essa quatro que ele tá fazendo mesmo. Passa seis pra ver. Tá um pouco mais suado. Passa seis pra ver, amor. Então, gente, olha. Tá fazendo uma questão aí, tá ficando montada aí. Vai. Nossa, cara. Nossa mesmo. Tá muito estranho agora. É assim que se conserta uma cagada. É, tá engraçado. Ih, gente, uma careca. É muito linda, né? Que sensação boa! Não, isso é muito legal, mãe. Olha isso! Caramba! Não é? Uma careca é uma careca, né, gente? Máquina não vai pifar, hein? Já pensou? Preciso da ajuda dos universitários. Minha careca tá brilhando! Vocês estão vendo, gente? Um reflexo na minha careca. Minha careca está brilhando! Eu cheguei a este nível, gente. Este nível de careca brilhando. Aqui, olha que da hora! Olha a minha careca brilhando, ó! Né? Com umas marcas, tudo. Mas por hoje é isso. Tá bom parar por aqui? Porque agora, depois disso aqui, é só na pele, certo? E eu não vou fazer isso. Ou vou? É isso! O vídeo deu meio ruim, mas deu bom, porque essa careca aqui é linda, olha. Vejam. Esta cabeça linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Temos novamente uma careca, mas mais careca ainda, com reflexo e tudo. Espero vocês no próximo vídeo de mudança capilar aqui, tá bom? Porque aqui, gente, nossa, a gente só trabalha com beleza, tá bom? Beijos a todos e até o próximo vídeo! Tchau! E agora eu vou dar uma raspada lá no banheiro, né? Porque aqui ninguém merece mais, né? Raspar, gente, meu banheiro tá...